Desperta, uma luta do céu variou, um dia do céu e a terra, iluminar e amor, sempre abraçar, felicidade, todo amor, no coração, eu dou a paz, a humanidade, um beijo, um aperto e um bom, eu vejo bem, vencer o mal, da puricidade, da alegria, eu tô de mal. Com a tristeza, é o povo, é plena harmonia, eu quero amar, amor, eu vou, eu perdi essa paixão, minha alegria, eu vou despejar o coração, eu quero amar, amor, eu vou, eu perdi essa paixão, minha alegria, eu vou despejar o coração, aí é bom, é bom que o país se quer, vai brincando com a terra, e a criança se encantou. Da luz, do sol, da primavera, é a flor da nova era, e desabrochou, e bala com o seu coração, você vai ser amado, bem-vindo, nessa missão, nos olhos dos anjos da terra, acendeu a luz da terra, explora de matéria, explora de amor, é carnaval, O mundo se abraça pela paz e o pessoal, é carnaval, o mundo se abraça, pela paz e o pessoal, é a vida de esperta. Estrela, uma lenda no céu clareou, unindo o céu e a terra, ilumidade eu vou, vem me abraçar, felicidade, tanto amor pro coração, eu dou a paz, a humanidade, um beijo, um aberto de mal, eu vejo bem, vencer o mal, a felicidade, a alegria, eu vou tomar um, como a tristeza, eu vou, eu p RF, Na harmonia, eu grama, amor, eu vou, venha nesta paixão, minha Black e Alegria, eu vou, desprezo ao coração, eu grama, amor, eu vou, venha nesta paixão, minha Black e Alegria, eu vou, desprezo ao coração, eu grama, amor, eu vou, venha nesta paixão, minha Black e Alegria, eu vou, eu desprezo ao coração, é bom, que o país esquecerá, ir 잘 brindando com a terra, minha criança sempre enrolou, Da luz, do sol, da primavera É a flor da nova era Que desabrochou E o cara do seu coração Vai ser amado Nessa missão Dos olhos, dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Da volta História de amor É carnaval O mundo se abraça pela paz Olha a mocidade! História de amor É carnaval O mundo se abraça pela paz E o salve de esquerda Descerta Uma linda no céu clareou Unido o céu e a terra Eu vou Que iluminação Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu tô a paz É uma linda Um beijo, um aberto de mal Eu beijo bem Eu beijo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu tô de mal Com a tristeza Meu povo É plena harmonia Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alegria Vou despejar o coração Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alegria Vou despejar o coração E é bom É um país sem guerra Vá brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol Da primavera É flor da nova era Que desabrochou Que bola Fala no seu coração Pode aparecer a lágrima Essa missão Os olhos dos anjos da terra A seriam a luz da terra A seriam a luz da terra A fortaleza Explode o amor É carnaval É carnaval O mundo se abraça Pela paz Olha a mocidade História e amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz O universal É vida desesperada Desesperada Uma linda no céu Pariou Unido o céu e a terra Eu vou Minha ilumidade Eu vou Vem me abraçar Felicidade Dando amor No coração Eu dou a paz É uma linda No mesmo Aperto de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal Na música Da alegria Eu vou do mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero amar Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alma é alegria Não deseja o coração Eu quero o que é Eu quero amar Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alma é alegria Todos fez meu coração Aí é bom É bom Que o país sem guerra Tá brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol Da brinca a terra É flor da nova era Que desabrochou Fala no seu coração Pode aparecer a lágrima Dessa missão Do sol e dos anjos da terra A ser e a luz da terra Da volta Explode amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do céu Olha a boa cidade O mundo se abraça Pela paz do universal Desperta Desperta Uma luna no céu Pariou Unido no céu É plena harmonia Eu quero amar Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alma é alegria Do que despeja o coração Eu quero o que é Eu quero amar Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alma é alegria Do que despeja o coração É bom É bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol da primavera É flor da nova era Que desabrochou Fala no seu coração Pode aparecer a lágrima Dessa missão Do sol e dos anjos da terra A ser e a luz da terra Da volta Explode amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz Olha a mocidade É carnaval O mundo se abraça Pela paz Onde despeja o coração Desperta Desperta Uma luna no céu Pariou Unido o céu E a terra Iluminada Eu vou Se abraçar Felicidade E o seu amor No coração Eu tô a paz É uma lindade O mesmo aperto Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal Na puricidade Da alegria Eu tô de mal Com a tristeza É o povo É pleno harmonia Eu quero amar Amor eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alma é alegria Não despeja o coração Eu quero o que é Eu quero amar Amor eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alma é alegria Eu vou despeja o coração Aí é bom É bom Que o país sem guerra Vá brincando com a terra E a criança sem cantor A luz do sol da primavera É a flor da nova era E desabrochou Viva! Viva! Viva com o seu coração Pode aparecer amado Viva com o seu coração Viva com o seu coração Viva com o seu coração Eu vou! Eu vou! Lá eu vou! Vem, 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 vem! Vem me abraçar Felicidade, tanto amor pro coração Eu dou a paz, a humanidade No mesmo aberto de mão Eu vejo bem, vencer o mal A felicidade, a alegria Eu cujo mal, com a tristeza É o povo, é plena harmonia Eu quero, amor, eu vou Eu venho nessa paixão, minha alegria Eu vou despejar o coração Eu quero, amor, eu vou Eu venho nessa paixão, minha alegria Eu vou despejar o coração É bom, meu pai, sem guerra Eu me quero, bom terra Minha criança, sem calor Na luz, no sol, na primavera É a flor da nova era Que desabrochou E para no seu coração Eu vou despejar o coração Essa missão No sonho dos anjos da terra Acendeu a luz da terra da vontade História de amor É carnaval O mundo se abraça pela paz do céu O mundo se abraça pela paz do céu Se despejar o coração Uma linda do céu Eu vejo bem Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal A luz da alegria Eu vou despejar o coração Com a tristeza É o povo, é plena harmonia Eu quero, amor, eu vou Eu venho nessa paixão Minha alegria Eu vou despejar o coração Eu quero, amor, eu vou Eu venho nessa paixão Minha alegria Eu vou despejar o coração E é bom que eu morri sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem calor Da luz do sol Da brilha da terra É flor da nova era Que desabrochou Que fala Fala do seu coração Pode aparecer a luz Dessa missão No sonho dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Da volta do céu História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Olha a boa cidade História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal É desesperada Desesperada Uma linda no céu Clareou Unido o céu e a terra Eu vou Minha alegria Eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Dando amor No coração Eu vou despejar o coração É uma lindade No mesmo atento de um mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vem, 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 vem 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 Eu vou despejar o coração Eu vou despejar o coração Com a tristeza É um povo É pleno harmonia Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi essa paixão Minha alegria Não me deixe o coração Eu quero Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi essa paixão Minha alegria Eu vou despejar o coração Aí é bom É bom Que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol da primavera É flor da nova era Que desabrochou Vem, fala Fala no seu coração Você vai ser amado Dessa missão Do sol e dos anjos da terra A ser e a luz da terra Eu vou despejar o coração Explode amor 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 No coração Eu dou a paz É uma lindade No mesmo aberto de mal Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade, a alegria Eu cujo mal Com a tristeza É o povo, é plena harmonia Eu quero mais Amor, eu vou Eu venho nessa paixão Minha alegria, não despejo o coração Eu quero mais Amor, eu vou Eu venho nessa paixão Minha alegria, não despejo o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol, da brilha É a flor da nova era Que desabrochou Fala no seu coração Pode aparecer a lágrima Dessa missão O sol e os anjos da terra A ser a luz da terra Da poder do avião Explora de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e universal Olha a mocidade! Explora de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e universal Desperta Uma luta do céu O dia do céu e a terra Iluminado é amor E me abraça Felicidade Todo amor No coração Eu dou a paz A humanidade O mesmo Aperto de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo É o povo É pleno A harmonia Eu quero Amor Eu vou Desperdi Dessa paixão Minha alegria Vou despejar O coração Eu quero Eu quero Amor Eu vou Desperdi Dessa paixão Minha alegria Vou despejar O coração E é bom É bom Que eu faria Sem guerra Pra brincar Com a terra E a criança Sem cantor Da luz Do sol Da primavera É a flor Da nova era E desabrochou Viva E bala Com o seu coração Vou te aparecer Amado Vem que Dessa missão Nos olhos Dos anjos Da terra Acendeu a luz Entenda Explode Amor Explode Amor É carnaval O mundo se abraza Pela paz Olha a mocidade Explode Amor É carnaval O mundo se abraza Pela paz Dessa Desperda Uma linda No céu Clareou Unido o céu E a terra Eu vou Lá eu vou Vem me abraçar Felicidade Dando amor No coração Eu tô a paz É uma lindade Um beijo Um aberto Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade Da alegria Eu tô de mal Com a tristeza Meu povo É plena harmonia Eu quero Amor Eu vou Eu pedi Dessa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração Eu quero Eu quero Eu quero Amor Eu vou Defender Dessa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração É bom É bom Meu país Sem guerra Vai brincando Com a terra Minha criança Sem dor Da luz Da luz Do sol Da primavera É a flor Da nova era Que desabrochou E para Do seu coração Pode aparecer Amado Nessa missão Do histórico Os anjos da terra Acendeu a luz Da terra Da vontade História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz Uma linda no céu Unido o céu E a terra Eu vou Eu vou Lá eu vou Vem me abraçar Felicidade Dando amor No coração Eu tô rapaz Amado e vale O mesmo Aperto que o mal Eu vejo bem Vencer o mal Amor Cidade Alegria Eu tô do mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor Eu vou Eu pedi Dessa paixão Minha terra É alegria Vão despejar O coração Eu quero Amor Eu vou Eu pedi Dessa paixão Minha terra É alegria Vão despejar O coração É bom Que é bom Que o país Sem guerra Vai brincando Com a terra E a criança Se encantou Da luz Do sol Da primavera É flor da nova era Que desabrochou Que bola Fala No seu coração Você vai ser amado Dessa missão O sol Dos anjos Da terra A serenos É terra Da volta É flor da nova era Explora de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz E a força E a força É de desesperta Desesperta Uma luna no céu Cariou Unido o céu E a terra Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu vou Eu vou Eu vou Felicidade Um beijo Ac medo De mal Eu beijo Eu beijo Vem Terceiro mal Na felicidade Da alegria Eu vou De mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero amar, amor, eu vou Despedir essa paixão E a minha alegria Vou desprezar o coração Eu quero amar, amor, eu vou Despedir essa paixão E a minha alegria Vou desprezar o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol da primavera É flor da nova era E desabrochou Fala no seu coração Vou desprezar o coração E a minha alegria Essa missão No sol dos anjos da terra A ser e a luz da terra Não vou dar a glória Explode, amor, é carnaval O mundo se abraça Pela paz do universal Explode, amor, é carnaval O mundo se abraça Pela paz do universal É vida de esquerda Uma luna no céu Pariou Unido o céu e a terra Eu vou Iluminado eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor Eu tô a paz Eu tô a paz É uma lindade No mesmo atento de mão Eu beijo bem Vem, 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 vem 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 Eu vou Com a tristeza Meu povo Em plena harmonia Eu quero A amor Eu vou Eu pedi Essa paixão Minha alegria Eu vou despejar o coração Eu quero amar, amor eu vou Eu perdi dessa paixão E a terra é minha Eu vou despejar o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol da primavera É a flor da nova era Que desabrochou Fala do seu coração Pode aparecer a lágrima Dessa missão O sol e os anjos da terra A ser e a luz da terra É a flor da nova era Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e universal Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e universal Desperta Uma luta do céu variou O dia do céu e a terra Ilumidade eu vou Vem me abraçar Felicidade Eu tenho amor No coração Eu dou a paz A humanidade O mesmo aperto de mão Eu vejo bem Vencer o mal Na puricidade Da alegria Eu tô de mal Com a tristeza É o povo É pleno harmonia Eu quero mais Amor eu vou Eu perdi dessa paixão Minha alma é alegria Eu vou despejar o coração Eu quero o que é Eu quero amar Amor eu vou Eu perdi dessa paixão Minha alma é alegria Eu vou despejar o coração Aí é bom É bom que o país sem guerra Tá brincando com a terra E a criança sem cantor A luz do sol da primavera É a flor da nova era E desabrochou Viva! Viva! Viva no seu coração Você aparecerá parado Vem me ouvir dessa missão Nos olhos dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Explode, margaria Explode, amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do meu céu Olha a mocidade Explode, amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do meu céu É vida e descarta Desperta Uma linda no céu Clareou Unido o céu e a terra Eu vou Lá eu vou Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu tô rapaz É humanidade No mesmo aberto de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade Da alegria Eu tô de mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alegria Não despeço o coração Eu quero o que? Eu quero amar Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão Minha alegria Eu vou despeço o coração Aí é bom É bom Meu pai Sem guerra Eu vou brincando por terra Minha criança Sem cantor Na luz do sol Da primavera É flor da nova era Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou Alegria, eu tô de mal Com a tristeza, é o povo É plena harmonia Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha real é alegria Vou despejar o coração Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha real é alegria Vou despejar o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz, do sol, da primavera É flor da nova era Que desabrochou Fala no seu coração Vou despejar o coração Essa missão O sol e os anjos da terra A ser e a luz eterna Da volta do avião Explode amor, é carnaval O mundo se abraça Pela paz e liberdade Explode amor, é carnaval O mundo se abraça Pela paz e liberdade Pela paz e liberdade Despejar o coração Pela paz e liberdade 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 Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha real é alegria Vou despejar o coração Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha real é alegria Vou despejar o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol da primavera É flor da nova era E desabrochou Fala no seu coração Vou despejar o coração Dessa missão O sol e os anjos da terra A ser e a luz eterna Da volta do avião Explode amor, é carnaval O mundo se abraça Pela paz e liberdade Olha a boa cidade História e amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e liberdade É vida e despeja Despeja Uma luna no céu Pariou Unido o céu e a terra Eu vou Ilumidade eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu tô a paz É humanidade No mesmo aberto de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vem ser o mal Amor e cidade Da alegria Eu tô de mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor, eu vou Defendir essa paixão Minha alegria Não despeja o coração Eu quero Amor, eu vou Defendir essa paixão Minha alegria Eu vou Despeja o coração É bom É bom Que o país Sem guerra Vai brincando Com a terra E a criança Sem cantor Da luz Do sol Da brilha É a flor da nova era Que desabrochou Que desabrochou Fala no seu coração O dia do céu O dia do céu E a terra Que desabrochou 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 Uma linda do céu Que desbede swap Que desabrochou Que desabrochou Eu quero Amor, eu vou Menina Eu quero Que desabrochou Pra nem Que desabrochou Que desabrochou E desabrochou E para no seu coração Vamos aparecer amado Nessa missão Dos olhos e dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Na voltada História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do céu Olha a mocidade História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do céu Seve de despertar Despertar Uma luna no céu Gladiou Unido o céu e a terra Eu vou E um milagre eu vou Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu dou a paz A humanidade O mesmo aberto que o mal Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão E a alegria Eu vou despejar o coração Eu quero Amor Eu vou Eu pedi nessa paixão E a alegria Eu vou despejar o coração É bom É bom É bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol da primavera É boa da nova era E desabrochou E a bala no seu coração Unido o céu e a terra Eu vou E no invadir eu vou Vem me abraçar Felicidade Dando amor no coração Eu dou a paz É uma lidade No mesmo aberto que o mal Eu vejo bem Vencer o mal Amor de cidade A alegria Eu vou do mal Com a tristeza É um povo, é plena harmonia Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração Eu quero amar, amor, eu vou Eu perdi nessa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração E é bom que o país sem guerra Vá brincando com a terra E a criança sem control E a luz do sol da brilhadeira É flor da nova era E desabrochou Me fala Me fala Me fala Me fala no seu coração Quando eu vai ser amado Eu perdi nessa missão O sol dos anjos da terra A alegria A luz da terra É flor da aquação Explora de amor É carnaval É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Olha a mocidade É carnaval É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal É vida desesperta Desesperta Uma linda no céu É carnaval É carnaval Unido o céu e a terra Eu vou E a ilumidade Eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Dando amor Pro coração Eu vou Eu tô rapaz É uma lindade No mesmo atento de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vem, 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 vem A luz da terra A alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alegria Não me deixe Eu vou a missão Eu quero Eu quero Amor, eu vou Eu perdi nessa paixão Minha alegria Eu vou despejar Meu coração E é bom E é bom Que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol Na primavera É flor da nova era Que desabrochou Me fala Fala no seu coração Você vai ser amado Dessa missão Do sol e dos anjos da terra Acedeu a luz da terra Eu vou despejar Esplode amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz Olha a mocidade É carnaval O mundo se abraça Pela paz Eu vou despejar Eu vou despejar 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 Uma luz da luz do céu Pela paz O mundo se abraça 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 Eu vou despejar Eu vou despejar O mundo se abraça Eu vou despejar Eu quero o que é Eu quero amar A mulher eu vou Eu perdi Dessa paixão E a minha alegria Eu vou despejar O coração E é bom E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Tá longe do sol da primavera É flor da nova era Que desabrochou Embala no seu coração Você vai ser amado Bem-vindo nessa missão Nos olhos dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Explode, matéria! Explode, amor! É carnaval! O mundo se abraça pela paz do céu Olha a mocidade! Explode, amor! É carnaval! O mundo se abraça pela paz do céu Seve desesperada! Desesperada! Uma linda no céu caiu Unindo o céu e a terra Eu vou! Minha unidade eu vou! Vem, vem, vem! Vem me abraçar! Felicidade! Dando amor no coração Eu dou a paz É uma lindade O mesmo aberto de mal Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo! É plena harmonia Eu quero Amor, eu vou Despedir essa paixão Minha unidade é alegria Vou desprezar o coração Eu quero Eu quero Amor, eu vou Despedir essa paixão Minha unidade é alegria Vou desprezar o coração Aí é bom É bom É bom É bom Meu país sem guerra Vai brincando com a terra Minha unidade é alegria Minha unidade é alegria E a luz do sol da primavera É a flor da nova era É a flor da nova era Que desabrochou Uma linda é alegria Uma linda no céu Gladiou Oh, 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 oh Unido o céu e a terra Eu vou Minha unidade é o povo Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu dou Amar É uma linda No mesmo Averro de mal Eu vejo bem Eu vejo bem Descer o mal Na luz do céu Da alegria Eu vou De mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor, eu vou Despedir essa paixão Minha unidade é alegria Vou desprezar o coração Eu quero Amor, eu vou Despedir essa paixão Minha unidade é alegria Vou desprezar o coração E é bom E é bom Que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz Do sol Da linda É a flor da nova era Que desabrochou E fala Do seu coração Você vai ser amado Dessa missão O sol e os anjos da terra A ser e a luz da terra Não vou desabrochou Explora de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do universo Olha a boa cidade Explora de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz do universo Alguém? Sabe de uma luz da terra Desperta Desperta Uma linda no céu Gladiou Unido o céu e a terra Eu vou Iluminado eu vou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Felicidade Plano e amor No coração Eu dou a paz Na humanidade No mesmo atento de mal Eu vejo bem Vencer o mal Na música Na alegria Eu cujo mal Com a tristeza É o povo e plena harmonia Eu quero mais Amor, eu vou Eu pedi essa paixão E a minha alegria Não me deixe o coração Eu quero mais Amor, eu vou Eu pedi essa paixão E a minha alegria Não me deixe o coração E é bom E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor E a luz do sol Da brilha da terra É a flor da nova era E desabrochou Fala no seu coração Você vai ser amado Dessa missão O sonho dos anjos da terra A serão da luta eterna Da flor da glória Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Olha a mocidade Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Eu me desesperta Desesperta Uma luta no céu Clareou Unido o céu e a terra Eu vou 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 A noite sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz do sol da primavera, é flor da nova era que desabrochou Fala no seu coração, onde é vai ser amado dessa missão O histórico dos anjos da terra, acelerou a luz eterna da flor da glória Explora de amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz do céu Explora de amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz do céu Explora de amor, é carnaval, o mundo se abraça pela terra Explora de amor, é carnaval, a luz eterna da flor da glória Explora de amor, é carnaval, o mundo se abriu o pé Explora de amor, é carnaval, ta próxima à noite O beijo, amado e maravilhoso, meu amado Eu o beijo bem, com esse mal, o amor de cidade Alegria, eu vou jogar com a tristeza, meu povo é plena harmonia Eu quero amar, amor eu vou, despedir essa paixão, minha alma é alegria, não despejo o coração Eu quero amar, amor eu vou, despedir essa paixão, minha alma é alegria, não despejo o coração E é bom que o país sem guerra, vai brincando com a terra, minha criança sem cantor A luz do sol na primavera, é a flor da nova era, e desabrochou Eu vou embalar no seu coração, você vai ser amado, bem-vindo essa missão Nos olhos dos anjos da terra, acendeu a luz eterna, explodir essa paixão História de amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz universal Olha a mocidade! História de amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz universal É vida de esperta, despedir essa paixão Uma linda no céu clareou, unido o céu e a terra Eu vou, iluminar meu povo, vem-vindo essa missão Felicidade, tanto amor no coração Eu dou a paz, a humanidade, o mesmo aberto de mal Eu vejo bem, vencer o mal A mocidade, a alegria, eu tô de mal Com a tristeza, é o povo, é plena harmonia Eu vou, iluminar meu povo, vem-vindo essa paixão E a alegria, eu vou desprezar o coração Eu quero o que é Eu quero, amor, eu vou Eu quero, iluminar meu povo, vem-vindo essa paixão E a alegria, eu vou desprezar o coração É bom, meu país sem guerra Foi brincando com a terra, minha criança sem cantor Na luz, no sol, na primavera É a flor da nova era, que desabrochou E para do seu coração Eu vou, iluminar meu povo, vem-vindo essa missão No sol, no sol, no sol, na terra Acendeu a luz da terra, na voltada História de amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz, a humanidade Olha a mocidade! História de amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz, a humanidade É a vida de esquerda De esquerda O mundo se abraça pela paz, a humanidade O mundo se abraça pela paz, a humanidade O mesmo aberto de mal Eu vejo bem, vencer o mal A mocidade, a alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo, é plena harmonia Eu vou, iluminar meu povo, vem-vindo essa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração Eu vou, iluminar meu povo, vem-vindo essa paixão E a minha alegria Vou despejar o coração E é bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz, no sol, na primavera É a flor da nova era, que desabrochou E a minha alegria Fala no seu coração Onde é mais o seu lado, vem-vindo essa missão O sol e o futuro, os anjos da terra A ser e a luz eterna da flor da cruz Explore amor É carnaval O mundo se abraça pela paz, a humanidade Olha a mocidade Explore amor É carnaval O mundo se abraça pela paz, a humanidade Eu vou, iluminar meu povo, vem-vem-vem-vem-vem Vem-vem-vem-vem-vem Eu vejo bem, vencer o mal, a velocidade, a alegria, eu vou de mal, com a tristeza, meu povo é plena harmonia. Eu quero amar, amor, eu vou, eu perdi essa paixão, e a minha alegria, eu vou desprezar o coração. Eu quero amar, amor, eu vou, eu perdi essa paixão, e a minha alegria, eu vou desprezar o coração. E é bom que o país sem guerra, vai brincando com a terra, e a criança sem cantor, e a luz do sol da primavera, é foda a nova era, e desabrochou. E fala do seu coração, pode aparecer a margem dessa missão, o sol dos anjos da terra, acendei a luz da terra, não vou desprezar o coração. Explora, amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz do céu. Olha a mocidade! Explora, amor, é carnaval, o mundo se abraça pela paz do céu. A vida desesperta! Desesperta! Uma linda no céu clareou, unindo o céu e a terra, eu vou, 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 eu vou. Explora, amor, eu vou, 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 É bom que o país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sem cantor Da luz, do sol, da primavera É foda nova era Que desabrochou Fala do seu coração Pode aparecer a lágrima Dessa missão Dos olhos, dos anjos, da terra A ser a luz eterna Na volta da glória Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Explode o amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz universal Desperta Uma luta do céu variou O dia do céu e a terra Iluminar eu vou Sempre abraçar Felicidade Todo amor No coração Eu tô rapaz É uma lindade O mesmo aperto de mão Eu vejo bem Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu tô de mal Com a tristeza É o povo É plena harmonia Eu quero Amor Eu vou Despedir essa paixão Minha alegria Vou despejar o coração Eu quero Amor Eu vou Despedir essa paixão Minha alegria Vou despejar o coração E é bom É bom que o país sem guerra Vá brincando com a terra E a criança se encantou A luz do sol na primavera É a flor da nova era E desabrochou Viva O mundo embala no seu coração Vou despejar o amado Bem-vindo dessa missão Nos olhos dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Explode, matéria Explode, amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e a liberação Olha a mocidade Explode, amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz e a liberação É vida de esquerda Desperda Uma linda no céu Gladiou Unido o céu e a terra Eu vou Minha unidade eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu dou a paz É uma lindade No mesmo aberto de mal Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Eu vou de mal Com a tristeza É o povo Em pleno harmonia Eu quero Amor Eu vou Desperdi nessa paixão Minha unidade é a alegria No desprezo O coração Eu quero Eu quero Amor Eu vou Desperdi nessa paixão Minha unidade é a alegria No desprezo O coração É bom É bom Eu pari Sem guerra Vou brincando com a terra Minha unidade é a senhora Sem amor Na luz do sol da primavera É a flor da nova era Que desabrochou E para do seu coração Vou te abrochou Esse amado Nessa missão No sonho Dos anjos da terra Acendeu a luz da terra Na voltada História de amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz Olha a mocidade É carnaval O mundo se abraça Pela paz É a vida Desperda Desperda Uma linda no céu Valeu Unido o céu E a terra Eu vou Iluminado Eu vou Vem, 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 vem Vem me abraçar Felicidade Tanto amor No coração Eu dou a paz É uma lindade No mesmo aberto de um mal Eu vejo bem Eu vejo bem Vem ser o mal A mocidade Da alegria Eu vou de mal Com a tristeza É um povo É plena harmonia Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi Dessa paixão E a terra É alegria Com a tristeza O coração Eu quero amar Amor, eu vou Eu perdi Dessa paixão E a terra É alegria